Olá, meus amores! Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de A Vencedora. No último episódio, nós tivemos o nascimento da nossa querida Marina! Olha só, a Marina tá aqui! E vocês, algumas pessoas... A maioria gostou muito do quarto, mas algumas falaram rebota um pouquinho mais de rosa. E eu ouvi o que vocês falaram, eu coloquei a joaninha, coloquei um abajur, coloquei umas persianas, um quadrinho aqui. Eu dei uma incrementada um pouquinho maior no quarto, mas lembrando que é um quarto de bebê, então... Eu não acho que tá feio. Eu gostei muito do rosa e amarelo, uma cor que eu não... Normalmente eu faço todos de uma cor só, então eu achei que rosa e amarelo ficou bonito. E eu acho que a Marina vai gostar, gente. Então, ó, estamos aqui, a área tá comendo, tá jantando com o Chucky e o Chucky tá... Ah, tá brincalhão, tá brincalhão. E ele tá super feliz porque ele tá com um bebê novo. Que lindo, que lindo! Que lindo! Então, ó, quando a Marina crescer, a gente vai tentar ter outro bebê. Porque essa série da vencedora não vai durar pra sempre. Então não tem problema a gente ter mais do que um filho, talvez dois ou três. O que vocês acham? E aí depois a gente vai fazer a segunda temporada de Big Brother Sam. Então, aguai... O que que é isso? O que que é isso? Ó, e a Marina tá bem? Tá, tá dormindo. Que bonitinha. Tá dormindo, eu tô doida pra ver ela, gente. Tô doida pra ver. Ó, ó, ó. O Chucky. Ó, o Chucky e a área. Ele tá comendo, ele tá conversando aqui, eles tão conversando. O Chucky tá contando as novidades. E ó, e vocês parecem que gostaram muito dos vídeos da gravidez da área. Os vídeos não, né? As fotos da gravidez da área também. Que realmente ficou bonita. Olha como é que ficou lindo. Gente, eles casados, ela grávida. Ai, achei que ficou lindo aqui na casa, gente. Achei que... Realmente ficou muito bonito. Então, ó. Fazer isso daqui. E o Chucky, ele tá indo. Ele quer dormir. E a área, ela... Não tá com muita vontade. Mas eu acho que é melhor a área ir dormir também. Porque aí já passa logo o tempo. Então eu vou botar... Quebrou. Bota... Compre um novo. Limpe isso daqui, a área. Usa o banheiro. E aí você desliga a TV. E vamos dormir. Essa casa é uma das casas que eu mais gostei. Que eu fiz até agora, gente. E a gente vai botar ela pra dormir também. Já sim, já adianta. E aí todo mundo fica... Ó, bem. A Marina tá aqui dormindo, ó. Parece que ela tá bem. Vamos ver a área limpando lá. Limpa. Estrega esse chão, área. Agora sujou a pia. Mas a moça vem amanhã limpar, então tá bom. Então, ó. Vamos lá. E ela acordou. A neném acordou. Ela tá bem? Tá chorando? Tá chorando. Tá chorando. A área tá bem. O Chucky também. Eu vou botar a área pra vir pegar aqui. Olha, troca a fralda suja. A Marina tá fedida. E se não troca? E se ela deixar... A área, acorda. Porque se ela deixar o neném chorando, vão tirar o bebê da gente. Já pensou? Tirar o neném de nós? Ó, ó. Ó, será que alguém vai tomar o nosso bebê? Não pode. Olha o fantinho dela, gente. Ó. Olha só. Vamos aconchegar. Vamos aconchegar ela. E a área, acho que nem precisa dormir mais. E o Chuck precisa acordar. Ele vai acordar. Ele vai usar o banheiro aqui. E ele vai descer pra comer. Será que ele tá de licença ainda? Ó. Assar. Assar? Ah, abrir. Deixa eu ver o que tem. Tem comida. Pega uma porção. Se tem comida, a gente não vai desperdicar, não. Ele vai voltar pro trabalho hoje? Ó, como é que... O Chuck... O que que é isso? O que que aconteceu? Ué. Mas eu botei pro tempo de vida longo. Bugou. Eu botei pro tempo de vida longo. Ele tá de licença. Pode voltar pra trabalhar, Chuck. Não precisa ficar de licença, não. Cadê seu trabalho? Comprar uma loja, cancelar, fingir ser doente, contratar... Tirar licença familiar. Ele já tirou. Tudo bem. Ele não quer... Ele tá bem, então vamos deixar. Cadê a área? A área tá lá. Marina tá aqui. Ela tá bem? Ela tá aqui. Vamos conversar. Vamos fazer... Olha, a área vem conversar com o seu bebê. Ó, ó. A área não tem carreira, coitada. Ela é ex-Big Brother. Essa é a carreira dela. Quero ver. Quero ver, quero ver, quero ver. Ó, olha só. Ela tá tão feliz com a neném. Já pensou se o serviço social tira ela da gente? Olha que bonitinha. Olha que bonitinha ela. Ó, vamos ver. E aí? Ó. Ai, ela tá toda boba. Ó, balançar. Sacudir de leve. Sacude. Ah. Sacudir o bebê. Não pode sacudir. Ó. E aí, vamos conversar. Mais escolhas. Envelhecer, não. Exibir para... Não, não exibir para ninguém, não. Vamos botar... Aconchegar. E botar ela para dormir. Pronto. Ela vai ser um bebezinho. Olha, gente. Ó. Quero ver. Olha aí. Ai, gente. Olha isso. Que linda. Que linda. Ó. Adorei. A área. Ah. E eles estão criando um vínculo, né? E o Chuck tá aqui, ó. O Chuck tá aqui em cima. O Chuck pode vir... E ela tá chorando? Ó. A área tá... A área tá apaixonada pela bebê. Ó. A área tá apaixonada. Tá apaixonada. E o Chuck tá lá embaixo, né? Ó. A área tá bem aqui. O Chuck tá vindo? Tá vindo beijar. Tá vindo beijar a esposa. Ele não perde uma oportunidade, gente. Ele não perde. Ó lá. Ó lá. Olha. Bora lá. Bora lá, Chuck e a área. Vamos fazer oba-oba. Oba-oba com a área. Bora fazer um oba-oba. Aqui da madrugada. Ó. E eles estão indo. E eles estão indo. E a neném tá chorando. O Chuck... É a vez do Chuck agora cuidar. O Chuck... Olha aí. Eles estão lá no oba-oba. Interrompe. Interrompe esse oba-oba. Dá uma madeira pra neném. Dá uma madeira, Chuck. Interrompe o oba-oba. Ih. Ih, Itapê. Tá bravo. Dá uma madeira pra neném, Chuck. Aria. Não, Aria. Você vai dormir um pouquinho. Vai dormir um pouquinho. Não precisa vir pra cá, não. Porque o Chuck também pode fazer... O que que é isso? Dá. Dá uma madeira. Ó. Isso. Seja um bom pai. Olha só que lindo. Olha só, gente. Ó. E eu ainda não sei ainda se o olhinho dela é o olhinho igual. Ó. Não. Dá uma madeira. E aí? Tá bem já? Ó. Sacode ela um pouquinho pra rotar. Será que ela rota? E aí você vai aconchegar. Ó. 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 O olhinho dela acho que é marronzinho igual o do Chuck. Ah. Agora bota ela pra dormir. Ó. E ela tem idadezinha dela ou não, né? Não dá pra saber. Ó. 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 Vai dormir um pouquinho aqui. Vai dormir. Eu tô doida pra o Chuck voltar a trabalhar. Porque, né? Não dá. Pra ele ficar em casa o tempo todo. A loja tá indo ok, né? E... Ó. Eu quero que o Chuck tenha uma... Uma vida boa. E a neném tá dormindo. Então, ó. Até que deu certo. Eu vou botar ele pra tomar um banho. Vou botar ele pra tomar uma ducha. Tomar uma ducha. Usar o banheiro. Que depois vai ser o banheiro da filhinha. E aí ele vai... Servir café da... Gente, a neném tá chorando de novo. Ele vai botar... Vai fazer... Parfé de frutas e iogurte. Eu vou deixar ele pra fazer. E a Arya, ela vai acordar. Olha, a neném tá com a fruta suja de novo. Troca a fruta suja. Troca. Tenha paciência. Conversa com o neném. Conversa. Babucia. E aconchega a Arya. Calma, calma, bebê. Ó. Ó. Ó, gente. Que linda. Que linda o quartinho. O quartinho. Tá bravinha ainda, neném. Ó, vou fazer esse daqui. A Arya também vai tomar um banho. Mas como a Arya acabou de acordar e foi cansativa, eu vou deixar ela tomar um banho de banheira. De espuma. Pra ela relaxar um pouquinho. Porque ela tá muito... Depois... Ela teve o bebê. E ó, ela já fez direto só cuidando do neném. E nem nada, né? A gente não tem uma barra, não tem nada. Então não tem que... Tem que ter alguém pra... Tem que ter um tempinho aí pra fazer as coisas. Enquanto isso, já que tá lá fazendo café, é bom porque aí a Arya depois vai poder comer. Ó. E a casa... Realmente, essa casa ficou muito bonita, gente. Eu gostei muito. Ó. Vamos lá. É o que? Ah, é parfait de frutas, né? Não é isso? E depois eu vou botar ele pra guardar. Vamos ver o parfait. O pai tá aqui. A Arya tá ali. E a neném, ó. Bonitinha. Sozinha, tadinha. Ó. A Arya tá lá. E o Chuck tá lá embaixo. Chuck. Ó. Agora a Arya, pega uma porção. Não, Chuck. Você tá bem. Você tá bem com a sua porção. Pega uma porção, Arya. Pega. Ela até que já tá bem limpa, então nem precisa... Ó, ela tá descansando na... Tá feliz na banheira. Tá feliz na banheira. Ó. Ela tá bem alegrinha. Tá. Finalmente se estressando, né? Não dá. Não dá. Ó. Come seu parfait de frutas. Olha que bonito. Ué, por que ele fica assim e aqui fica desse jeito? Ah, tá. Dá pra ver o ladinho assim. Ó, que bonita comida. Fez a comida bem. Fez bem. E a Arya tá descendo. Tá descendo pra tomar banheira? Ela tá brincalhona. Ela tá brincalhona. Tá bom, Arya. Vai comer logo, por favor. É um banho de duas horas não também. Você acabou de ter o bebê, mas também não dá, né? E ó. Ó. E o Chuck largou o treco aqui. Chuck, limpa isso daqui. Por favor. Limpa isso daqui também. Limpa, por favor. Porque a empregada, aparentemente, não quer vir. Não quer vir fazer nada, né? Então, bora aqui. Dá uma limpadinha aqui, Chuck. Ó. A Arya tá comendo. Tá bem. Tá bem. E eu acho que logo, logo, eles vão tentar ter outro bebê. E aí, eles vão ter dois ou três filhos, né? Se elas tiverem gêmeos. Mas vocês têm que me falar. Eu queria que vocês me dissessem aqui nos comentários. Como que a gente faz pra ter gêmeos, né? E quando vocês acham que a Marina vai crescer, ó. Ó só. A Arya tá bem. O Chuck tá bem. E aí? E aí, vamos ver o neném. Ó, muito brincalhona. Opa. Muito brincalhona. Será que dá pra fazer um oba-oba com o marido aqui no chuveiro? Não. Não dá. Tomar banho. Tomar ducha vaporosa. Brincar na... Hum... Hum... Ó só. Ó. Ó. Cadê? Sobe aqui. Sobe aqui, Arya. Vai, vai. Onde é que você vai? Onde é que ela tá indo? Vamos ver. Onde é que ela tá indo? Ué. Tá indo ver a TV no quarto. Tudo bem. Tudo bem. O Chuck, ele precisa fazer algum trabalho? Ele não começou. Então, vamos botar ele pra preencher relatórios. Web, preencher relatórios. Porque aí, daqui amanhã, ele já vai trabalhar. Ai, ele ainda tem três dias de férias. Não, não precisa de férias mais não, moço. Não precisa de férias. Pra que esse tempo todo fingir cancelar, sair do emprego, procurar, comprar uma loja? Não. Não quero mais licença no ano, mas te dou a licença pra sempre. E a Arya, ele é pombinhos. Eles se amam muito, gente. Eles se amam muito. A neném tá aqui acordada ainda. Por que que não dorme, bichinha? Arya. Bota ela pra fazer careta. Conversa. Conversa com ela. Balbucia. E aí, você vai... Não dá pra fazer ela... Opa, opa. Não, 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 não. Larga. Larga. A criança acabou de dormir. Ó. A criança acabou de dormir. E aí? Ó, meu Deus do céu. Aconchega. Depois aconchega ela. Não envelhece ainda não. Deixa eu não envelhecer sozinha. Ó. Ela é... Boas amigas. Ai, que lindo. E o Chucky? Chucky é o que com a Marina? Ah, ele é amigo. Amigo, tá. Ele é amiga? Ah, ela é amiga dele, né? Tá. Tá bom. Ó, boas amigas. E a Arya tá o quê? Tá paqueradora. Ela assistiu comédia romântica. Assistiu comédia romântica. Ó. Agora... Ah, a Marina tá aqui. Que bonitinha. Que bonitinha. E vamos lá. Ué, por que que tá chorando, bebê? Alimentar. Amamentar. Amamenta ela. A Arya vai trocar a fralda e vai amamentar também. Ó. Que bonitinho. Ah, não dá nem pra gente ver, pô. Ó, dá pra ver um pouquinho a perninha dela. Perninha. O corpinho. Só não deu pra ver, né? O coisinha da Arya. Essa não dá. E ó, gente. A Marina não envelheceu nesse episódio, hein? Não envelheceu. Eu mudei o tempo de vida... Ó, ela foi dormir. Então tá bom. Vamos pra cá. Sentar aqui. Senta aqui. Eu mudei o tempo de vida do Sim pra um vídeo mais longa. Porque eu achei que tava passando muito rápido. Eles nem tem... Mal tem filho e já vão, coitado, morrer. Então eu mudei um pouquinho. Mas ó. Então aqui tá bem. O tchau que tá ali fazendo o relatório dele. Ó, preenchendo. Tá preenchendo direitinho os relatórios. E é isso, gente. Ó, a família tá toda bem. Graças a Deus. Tamo chegando logo. Eu acho que... Será que no próximo episódio a Marina vai envelhecer? Me digam. O que vocês acham? Eu vou esperá-la envelhecer sozinha. Assim como eu fiz com os outros. Porque normalmente não demora muito. Então eu vou esperar. Se demorar muito, 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 a gente envelhece nós mesmos. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do updatezinho no quarto dela. Ó. Tivemos um tempinho mãe e filha com a área. Aproveitamos bastante logo, logo. Quando a Marina crescer um pouquinho, a gente vai dar um irmãozinho. Ou uma irmãzinha para ela. Tá bom? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar um joinha pra mim. Bem grandão. Comentar. Avaliar e pra você se inscrever. Se gostou muito, muito, muito do vídeo, compartilha nas suas redes sociais. No seu Twitter, Facebook, Instagram. Onde você puder. Porque quando a gente chegar a 100 mil inscritos, eu vou fazer um dia inteiro de bate-papo ao vivo pra vocês. Tá bom? Então é isso. Um beijo grande. Amo vocês. E eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau. Tchau.